Trinta e dois, né? Então quem puder dar uma força pra gente, quem acompanha a live sabe aí, né? Todo dia na luta, fazendo live todos os dias, né? Horários programados, nunca atrasei. Pode ter player? Doze minutos, pode ter player, né? Faz tempo que eu não jogo, eu perco a sense do game. Acertei um tiro, era Bera aquele cara lá. Por que eu tomei um tiro? Por que eu tomei um tiro? Ah, o cara skev me atirou, mano. Eu perdi karma? Não perdi não, né? Não perdi, senão esse skev estaria me atirando. Para que ele tenha uma tala, mano. Não vai ter. Que balinha, né, mano? Você viu? O cara tomou uma balinha ali. Vou me curar, porque o bagulho tá doendo, hein, mano? Ah, mas e o player? O cara tomou uma balinha ali. Um jogo muito bom pra jogar é Outlast, não sei escrever. Já joguei, já, Outlast. Ah, o player morreu aqui, ó. Ai, que susto, meu irmão. Nunca mais faz uma na sua vida. Uh, caraca, assustei. Só os skev aqui, mano. Eu extraí agora, que é GG, mano. Caraca. Outlast no Roblox é bom também. Eu já joguei Outlast, mano. Já joguei Outlast. Tá no serviço, cara. Vai trabalhar, mano. Tá louco? Não pode perder o emprego, mano. Aproveita. Economiza aí na cantina, mano. Escorrega o sub aí pra nós, velho. Tá ligado? Opa, tem mais um item. Mano, eu tô me sentindo muito estranho, cara. Eu tô... Sabe quando... Quando você tá zen, assim? Você fala... Sabe quando você tá mole? Sabe quando você... Ai... Ai, sabe? Ai, 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 ai. Tô me sentindo muito assim hoje, mano. Lembrou de fechar o Arie House? Nossa, nem brinca, velho. Tô me sentindo muito assim, mano. Ó, meu slick foi vendido. Ô, tamo rico, hein? Tamo rico, hein? Tô me sentindo muito mole, mano. Desde ontem, depois daquelas risadas extremas lá, daquele negócio extremo lá, mano. Nossa. Desde ontem, chatinho. Vamo pra aí, Fence, que eu sei que você quer. Inclusive, Storminho, você tá aí? Posso te falar uma coisa? Fala, Cadu. Vou te dar o Prime dia 18. Calma, fala. Ô, ô. Dia 18. Oi. Pode falar uma coisa, mano? Depende. É super sério, cara. Sobre o quê? É sobre... Sobre você. Sobre eu? É. É muito importante. Eu quero que você escute cada palavra. Ah, ah, ah. Fala. Tá bom? Tô preparando o ban aqui. Fala. É sério, Cadu, que você fez eu perder meu tempo, mano? Pra ouvir isso. Cara, você não gostou de minhas palavras, mano? É porque não são suas, né, mano? Claro que são. É eu que gravei. Não, você gravou... Você não conseguiu entender minha voz? Não, não, mano. Eu não falo periquiteis. Que isso, cara? É bem te vi... Esse barulho de periquita aí, mano. Bem te vi é isso. Apareceu um periquita. Não, cara. Eu gravei com todo amor e carinho. Eu escrevi essas palavras pra você e você fala isso, mano. Eu não entendi. Eu não falo periquitais. Claro que entendeu, mano. Claro que não, cara. O que você escreveu aí? Ah, eu falei que você é um cara muito bonito, belo. Entendeu? Ah, entendi. Tá bonitinho, entendeu? Essa peruca que você tem, mano. Nossa, que peruca. Aliás, fala. Onde você comprou, mano? Tô querendo uma dessa. Comprei? É, exclamação VOD. Lá tem a explicação. Lá tem a explicação. Ah, esse já... Eita, poxa. Clica errado. Já vou aqui, ó. Comprar uma peruca aqui. Hoje eu vou sair com a crush, né, mano? Aí eu queria ir bonito, né? E como você é uma pessoa bem bonita. Cara, Cadu, imagina tu conhece uma pessoa. E aí, cada encontro que você tem com essa pessoa, tu usa uma peruca diferente. E ela nunca desconfia. É, porque eu sou um cara de muita surpresa, né? Aí quando vocês casam, você vai dormir, você tira a peruca. Ela fala, você era careca? Isso aconteceu com você, mano? Então, né? Você... É igual aquele áudio lá, mano? Cadê? Aqui, ó. Como é que você pode fazer isso? Você é careca! Ela vai acordar um dia. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Vai falar assim. Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca. Por que você fez isso comigo seis meses? Você namora com a pessoa seis meses, usando uma peruca diferente. Dizendo que você cortou o cabelo, mas você acorda. Ela acorda, você é careca, entendeu? Você é careca! Por que você fez isso comigo por seis meses? Seis meses? Ou, pior que a sua regra é oito meses, né, mano? É oito, né, mano? A sua regra é oito, então já tá errado aí, mano. Oito? Minha regra é oito. Você tem que namorar pelo menos... Se ela tivesse namorado pelo menos oito meses, aí ela não ia mais ligar pra minha careca. Porque ela ia se apaixonar, mas ela só namorou seis. Exatamente. Eu devia ter escondido por mais tempo. A pessoa casou com você por causa do cabelo e não por amor, pensando. Exato, mano. Exato. Então, onde é esse áudio? Acho que é do programa do Rafinha. Enfim, é isso que eu queria dizer. Valeu, Cadu. Valeu, obrigado. Boa noite. E ninguém, mano. E ninguém, mano. Cadê os players do bagulho? Cadê os players do bagulho? Eu entrei offline? Caramba, essa é a Factor mais silenciosa da minha vida. Ainda bem. Achei que eu tinha entrado offline, mano. A MK47 tá gostosa de jogar. Tá, tá da hora. E aí, Christian. Tudo bem? Eu tenho... Chat, vou usar uma vaselina aqui, peraí. A MDR tá gostosa com a Voodoo. Não conheço essas. Mano, cadê os inimigos? A MDR tá gostosa com a Voodoo. 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 Então, o que temos aqui? Eles estavam com medo do boss. Ah, ah... Ah, ah! Fecha a porta, Thor Fecha a porta quando você entra aqui, Thor Tem alguém me procurando, hein? Eu sou o boss da Factor Essa Factor valeu a pena já Eu sou a porta, Thor Cara, só tinha um player? Que cida, mano. É sério que só tinha um player? Oi, faltou com medo, me ajuda. Com medo do quê? Relaxa, mano. Eu não sou o boss, não. Era brincadeira. Era brincadeira, mano. Era brinx. Por que a live tá tão granulada? É por causa do remédio. A Pete não ganha esse jogo, mano. Olha o sub, careca! Loidoy, obrigado pelo sub, Loidoy. Valeu por apoiar o canal. Muito obrigado. Três subs hoje, hein, chat? Hoje, é meio uma hora. Vambora, chat. Você tá gostando da live? Tá curtindo o conteúdo? Tá achando o conteúdo bacana? Consente te apoiar, pessoal. O apoio de vocês é imprescindível, mano. O sustento da live. Tenho saudades de não ficar pesado com os loots. Ah, o Tarkov mudou muito, né, mano? O Tarkov mudou muito. É que loot bom tem que ser cada vez mais difícil, tá ligado? De se ter. Tem que ser caro. Tem que ser um bagulho caro, assim... Pra se ter. Pra comprar tem que ser muito caro. Mas pra se ter... Pra vender tem que ser barato. Tipo, ah, vou comprar uma arma. Custa 100 mil. Se você vai vender essa arma... Ela tem que custar 30 mil. Porque aí você vai dar mais valor pra quando você achar. Pra vender tinha que ser tudo barato. Porque aí ia fazer o do looting um bagulho mais forte, entendeu? O looting ia ficar mais... Mais interessante. Vixi, não tenho bala suficiente. Deixa eu ver meu skev. Uh, 14 segundos, hein. Skevezinho. Nossa, tô com fome. Acho que é fome a minha moleza, chat. Será que minha moleza é fome? E aí, Juan? Ô, Juan. Foi você que me mandou um negócio no Insta? Nossa, eu juro que um tal de Juan me mandou um negócio no Insta. Eu achei que era você. Ô, vou no banheiro, chat. Rapidinho, já volto. Já volto, rapidinho. Vou no banheiro. E aí, Juan? Já volto, rapidinho. Tá bom. Já volto, rapidinho. Obrigado. Obrigado. Eu esqueci do AD, né? Putz. E aí, Léo? Agora você viu que mudou os loots nos Markets? Não estão dropando quase nada. É muito raro. E nos lugares pouco prováveis estão dropando coisas boas. Eu fiquei sabendo disso aí, mano. Ah, mas eu acho isso aí zoado. Pra quê que serve a marketing, então? É por causa da palavra proibida. Você falou a palavra proibida, Juan. O bot taxa a palavra proibida. Não almoçou ainda? Ainda não, mano. Vou almoçar daqui a pouco. Tá quase chegando o almoço. Morfininha, uma granada. 14 minutos, pode ter player. Ok. 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 O que é isso, cara? Justo, cara. Tá louco? Tá louco? Não tem player, mano. Pô, o Tarkov tá tão deserto assim. Hum, ele extraiu por aqui, ó. Ele extraiu por aqui. Não? Estranha, né? Nilou, obrigado, viu? Valeu demais. Valeu demais, mano. Obrigadão de coração pelo apoio, viu? Ah, vou extrair também. Achei que ia ter player pra tretar, mas não teve. O que parece, só a Factory tá deserta assim. Mas os players não jogam mais Factory, não? Os players não tão jogando Factory, não? Tá. Nikita cagou o loot. Ah, mas o Factory nunca teve loot bom, né? Agora o pessoal tá jogando reserva. Nossa, é o mapa que eu menos gosto de jogar, velho. O BO da reserva, mano. Fogo. Reserva é fogo. Eu acho que o maior problema do Tarkov é o pessoal que joga vida louca, igual eu. Porque... É reserva, assim, contra players. Big players. O problema da reserva é que é só os cara top, tá ligado? É os cara que joga o dia inteiro, mano. É os cara que joga o dia inteiro. Vou mais uma Factory, mano. Meu dog disse que é só falar careca aqui que eu ganho sub. Caracas? Oh, carecas? Estou ansioso. Aí, Linf, você tá aí? Estás aí, aí, Linf? Compre Bitcoin e Ethereum antes do maior crash da história. Compre criptomoedas e se proteja da maior crise da história. Hum, será? Você viu o Anaka? Você tá acompanhando o Anaka? E o NFT11? Você tá acompanhando esses? Não? Ah... Achei que você estaria nesses também. Tô curioso, mano. Eu consegui um Legend já no NFT11. Tô curioso pra ver quanto que vai dar pra vender ele depois. Tô esperando o Chambi. Eu vou esperar esse Chambi também liberar. Aí, vamos ver como é que vai ser, né? O BO, eu torço pro Chambi liberar só depois que eu pegar o retorno do meu PVU. Aí, vai dar pra reinvestir uma grana boa se der, né? Vamos ver. Tirar grana nesses e ir pro Chambi. É, então. Na verdade, quem fala careca aqui tem que dar sub. Sub. Sabe. Tem que dar, sabe? Caraca. Chat. Todo mundo que falou careca até hoje tá me devendo um sub. Certo? Então, pode ir pagando aí. Eu vou cobrar. Quem não pagar nos seus sonhos, eu estarei lá. Na hora que vocês tiverem comprar pão, eu estarei lá. Então, fica ligado, viu? Fica ligado. Tá livre, tá livre aí, Luke. Tá livre por uns bons meses já, né? Se parar pra ver. Tadinho do cara aqui, mano. Tadinho do cara aqui, mano. Tadinho do cara aqui, mano. Pirando. Mirou embaixo e mirou em cima. Peito, amor. Você tem padaria? Hum, Max, você não nem sabe o que está rolando. Hum, Max, você não tem nada. Hum, Max, você não tem nada. Está doendo de montão. Poxa vida, hein? Hum, pum, 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 pum Queria levar esse fone, mano. Não vai dar, obrigado, amor. Vocês viram essa granada? Essa granada foi top. Mano, Falk, que vergonha. Eu tô em um estacionamento vendo a live do tablet. Tem um cara falar comigo e sair o teu áudio falando... iPhone, para. É vergonhoso mesmo, mano. Não vou negar, viu? Só extrair agora. Já matamos geral. Vamos para a próxima. Cadê o rei do Tetris? O rei do Tetris tá de folga hoje, mano. Matamos um trio, um solo. Matamos um trio, um solo. Um na granada, um na rajada. Caraca, mano. O rei do Tetris acabou. Vocês gostam de macarrão alho e óleo com brócolis, chat? Vamos lá. Tadinho do cara. Eles vieram correndo. Eu falei assim, mano... Os caras tão muito correndinho, mano. Foi headshot de granada. Headshot de granada, chat. Cadê o Sgi falando que tá sentindo o boss da Labs voltando? O boss da Fractor, no caso. Alho e ódio. Nossa, essa chave da Olho é boa, né? Ah, e não vai dar pra vender o cartão da Labs porque eu entrei na raid. Nossa. Aí é triste, hein? Deixar guardado aqui pra eu usar um dia, quem sabe. Tinha uma carteira essa daqui? Não. Esse livro. Eu já tenho livro, né? O Pector esses dias tá rendendo o kill. Cara, gostei, viu? Gostei, mano. Gostei, não vou mentir. Nossa, mas já compraram o bagulho? Não dá nem tempo, mano. Caraca. Caraca, moleque. Beijo, me liga. Essa menina tá assim, mano. Vou vender as paradas. Deixa eu vender. Você é louco? Falta brabo? Será que o pessoal que eu matei, eles me conhecem em chat? Eles vão vir aqui e falar... Caraca, Fal, foi uma honra morrer por você. Por você não, pra você. Ontem achei pendrive de Skev e extraí direto. E deu run-throgue. Sério? Essa MK47 tá sendo meta? Tá sendo meta. É o meta. MK47 é o meta, chat. Só que ele é cara, né? Então... Tem que tomar cuidado pra não falir. Só usando ela. Morreu? Eu extraí? Eu extraí. Morreu não faz parte do meu babaculário. Morreu? Ó, três milhões já, hein? Opa, esse aqui não. Coral de não. Esse aqui sim. Esse aqui sim. Esse aqui não. Esse aqui. Não. Olha o sub, careca! Esloca! Obrigado pelo sub. É assim que pronuncia seu nick, mano? Não sei. Mas obrigado pelo sub. Valeu pelo apoio. Muito obrigado. Valeu demais. Que isso? Vambora, chat. Vambora. Mais um subzinho apoiando o canal. Muito obrigado, viu? Valeuzão pelo apoio, mano. Obrigadão de coração. E aí, Losp? Caraca, Losp. Você me abandonou, velho. O que aconteceu com o Losp, mano? Tava todo mundo aqui preocupado, falando... Fal, cadê o Losp, Fal? Fal, o Losp. Você vai perder todo o seu loot. Eita, foi mal. Mas relaxa, Losp. Que os inimigos estão tomando balas. Cara, eu nem tomei dano esse pá, né? Deixa eu comprar granada, chat. Que granada é importante, viu? Principalmente na Factory. Tem que jogar granada e ruxar nos caras, mano. Você joga uma, joga duas, ruxou. Bora mais uma FEC. Mano, eu vou jogar Factory até morrer. Até morrer eu vou jogar Factory, mano. O tamanho do meu nariz. Vai morrer na próxima. Acabou de zicar. Ah, não. Acredito. Não acredito. Lembro do Fal desse temido no Ashore. Nessa época aí já foi, mano. Ashore não dá mais não, mano. É só os full loot camperando lá dentro daquele prédio. E aí, Fox Nescau. Tudo bem? Como é que você tá? E a hora que eu comecei a jogar o Tarkov, chat? Quando eu clicou nele... Mãe de 40? Espero ter ajudado. Obrigado, viu? Ajudou pra caramba. Nossa. E aí, Losp, bora fazer uma admissão? Eu assisto a NBD Mark e depois quero jogar igual ele. Tarkov, bora fazer uma admissão. Vamos lá. Tarkov, bora fazer uma Do petsminais. E aí, Losp. Tarkov. Tarkov, bora fazer uma Adela. Tarkov. Tarkov, tWork, tindre balanças. Morreu? Será? Não morreu? Está na direita. Vamos lá. Tem um full loot na barata. Tem algum full loot em algum lugar, mano. Morreram tudo esse pá. Matei esse pá, hein, mano? Matei na granada? Olha só. Todo mundo de MK? Não, AK-103. Nossa, mas AK-103 é meta agora? Não, AK-103 é meta agora. Não, AK-103! Vamos lá! O full loot tá vivo ainda. Alô pra você, full loot. Tô full loot, caramba. Vai fora, tô full loot, eu vou estar aí. Tô resolvendo de novo. Poxa, tadinho do full loot, mano. Roubei todos o loot dele. Roubei o loot de todo mundo que ele matou, mano. Que loucura, hein? Não lançou o novo mapa. Se ele é full loot, não precisa, né? Então, exatamente assim que eu penso. Ele não precisava do loot. Eu tava precisando. Nossa, munição ruim, velho. Por isso, o cara tá com a munição mó ruim. Ué, sacar 103 é boa? 61 de recoil. 90... 211. 90, 211. 61, 148. Caraca, tá boa demais. E essa? 68, 165. A K-103 tá boa. Nossa, vou deixar até aqui no esquema. Cara, só os... Munição ruim, né? Aí não dá nem pra defender. Aí é complicado. Só munição ruim. 103 tá no meta. Sério? Não é mais a MK agora? Não é mais a MK? Não é mais a MK? O cara tomou na cara o tiro, hein? O cara tomou na cara o tiro, hein? Depende? MK se você gosta dos attachments de AR. 103, você gosta... MK se você gosta dos attachments de AR. 103 se você gosta dos attachments de AK. Ué, mas aí não dá tanta coisa, né? Eu vou uma de Skev. Será que eu caio na mesma partida de Skev e ainda pego aquela Pilgrim pra mim? Vou entrar Discord, Losp. O brócolis é muito bom. O brócolis é muito bom. Muito gostoso. Olha o meu bigode. Caraca, o bigodão. Bigodão bonitão. Mas 103 é mais barata. O B.O. é a bala. Tem que ter a bala boa. Ai, nossa. Eu tô me sentindo meio molenga, mano. Nossa. Meio mole, sabe? Meio... Nossa. Tá precisando... Sabe? Parece que... Sei lá, mano. Tô precisando de uns alongamentos. Ai, eu vou me abraçar. Peraí. Tchau. 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 Cara, agora eu vou mostrar pra vocês o poder real. Vamos lá que eu tô vendo. Tchau. 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 Será que o full loot ainda tá aqui? Acho que não. Já deve ter vazado. Deve ter pegado o resto que você deixou e vazou. Pode ser. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai jogar mais simulador de posto? Eu pretendo, Matheus. Mais tarde. Deve ter tento jogar mais uma vez. Tchau. Eu não sou careca. Amor, fala pra ele que eu não sou careca. Só um pouquinho. Esse pá que ele extraiu o Beppa, viu? Ele pegou o resto e vazou mesmo. Esse pá escapou pelo gate zero. É, vou lá até conferir lá. É, ele escapou pelo gate zero, safadinho. Ou não. Caraca, sumiu. Sumiu. Estou com 50 mil. Eu acho que eu vou extrair. Uma boa. Mais um silenciador que vale 20 mil. Já vale uma grana. Mais um segre morto. Mais um esqueve morto. Preparado pra fazer umas missão? Mais 10 mil, olha lá. 60 mil agora. O colete da ONU tá 23 mil no free market, se você tiver interesse em levar. Ah não. Onde você tem missão? Não faço ideia, na interchange eu tenho uma que é fácil até, só pegar uma manifesto e extrair. Beleza. Não posso nem falar com o meu com grades. Não pode falar em russo não. Proibido. Tem que pegar o que? O capacete do Kila. O capacete do Kila? É, eu consegui matar ele, mas me mataram depois. Nossa, aí é triste. É porque agora o Kila tem muito lugar de spawnar, então tá mais difícil achar ele. Tô ligado. Coisinha a querer, tá? Tudo bem. Como que você quer ir pro interchange? Full loot, pesadão, pesadão. Pesadão, pesadão, beleza. Eu vou pesa... Não, eu vou com o que eu tava na Factory. Ah, mas o Kila é pesadão. É, pesadão. Então, beleza. Quer ir noturna? Na interchange? É, não. Lá tem muita luz, mano. Então, mas a gente pode ir noturna sem noturna, entendeu? Ah não, aí não. Aí é complicado. Tô pronto, viu? Tá, eu tô me arrumando aqui. Tô vendendo aqui as coisas enquanto isso. Chat, não pode ficar mandando símbolo. Não pode ficar mandando símbolo. Vocês vão ser time-out-izados. Já tô avisando. Daí toma ban no chat. Aí depois fica pedindo desban. Pô, foi mal. Não sabia. Oxa. Oxa. Não fica testando a sorte. Que não é live experimental não, mano. Pra ficar fazendo teste, caramba. Lê as regras só e já era, velho. Lê as regras e aí não corre risco de tomar time-out. Cara, sabe uma coisa que aconteceu hoje, chat? Quer dizer, que não aconteceu hoje. Eu não tomei um gole d'água. E ninguém se preocupou comigo. Ninguém falou assim, Faw, para tudo. Vai tomar água. Ninguém liga pra mim. Pô, eu tô pronto, hein? Tá, tô terminando de montar minha arma aqui e agora só puxar os carregadores. Já volto. Vou no banheiro, viu? Vai lá. Já volto, chat. Já estão sabendo a novidade? Agora o sub custa apenas R$ 7,90. Pois é, você pode apoiar o canal e ter benefícios como... Emotes incríveis. Você vai ter uma bad especial nesse chat maravilhoso. Além do mais, você também participa de sorteios exclusivos. Anal! Mas? Não se esqueça... Eu me esqueci. Mas você não vai, porque basta clicar no INSCREVER-SE ou digite no chat E aí você pode apoiar o canal, apoiar todo este entretenimento de qualidade, não é mesmo? Não deixe de apoiar, porque quando você apoia, você está ajudando muito este entretenimento de altíssima qualidade Então, escorrega o sub aí e ajuda a nós E aí 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 Amém. 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 Chate, eu já acho que eu sei porque eu tô meio mole, mano. Eu não tomei água hoje. Aí o meu corpo, ele tá... Sabe? Me sentindo... O meu sangue tá seco. Meu sangue tá seco. Meu sangue tá seco. Aí não tá circulando direito pelo corpo. Tive uma ideia de vídeo pra você colocar no YouTube. Faz os bastidores da gravação do seu AD. Cara, pior que não tem bastidor, ô Maximus. Não tem, mano. Eu deleto todos os vídeos que dá ruim. O celular não tanca muito vídeo, mano. O vídeo é pesado, tá ligado? O celular não aguenta muito. Oi lá! Já volto agora. Minha bedinha no banho. Tudo bem lá? Como é que você tá? Gente, vocês viram as beds novas? Vocês viram as novas beds de bits? Consigo configurar minha bed? Ah. 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 Olá, eu tenho uma coisa pra te dizer Você perdeu ontem Você perdeu ontem lá O dia mais engraçado da sua vida Na live De imitação de animais Fal, quando você vai no banheiro Você lava a mão depois? Às vezes Como eu só fui pra beber água, então Agora você foi no banheiro beber água É que só tem uma torneira na minha casa, é do banheiro Ah Mas lá, você pode acompanhar no canal do YouTube, hein Vai sair lá já já Ou hoje, ou amanhã, sei lá, ou depois Mas vai sair lá, você vai ver Mano, a gente tá sofrendo aqui em casa com o Isaac Abrindo porta Ai, mano Ô, na moral, chat Se um dia vocês forem fazer uma cozinha Os balcões que ficam embaixo da pia Essas coisas faz gaveta Não faz porta, não Se vocês forem fazer planejado Olha o sub, careca Não é porque gaveta é mais difícil É mais difícil É Milas Winka, obrigado pelos quatro meses, Milas Winka Valeu demais Ah, e chat, seis subs já, hein Seis subzinhos, hein E a meta de beats, ó Hum, esse mês talvez não tenha fantasia, hein, chat Ixi Lembrando que agora no mês de setembro Nós temos o subtember Que é, além do preço mais barato que nós já temos no sub no Brasil Tá com desconto ainda, de 20% Ô, louco Então sai 6,32? Exatamente 6,32 o sub, hein, chat Mas sai esse mês, então aproveita Vai esse mês, aproveita, é Onde estamos? Rodovia Ó, eu trouxe dinheiro pra gente escapar de carro Como que é? Eu também trouxe Ah, então peguei de volta Meu dinheiro Cara, vamos ali na hora e pegar a placa de vídeo, bora? Bora, bora, bora Pode ter cara na esquerda Na direita também Na direita, na frente Menos atrás, atrás não pode não É Ô, esqueci de trazer o meu doninho É, eu trouxe um aqui Já em GT Olha como você corre bem mais que eu, mano Me dá uma RTX? Caraca, mano Eu, hein Eu tô querendo uma, velho O ruim é que a gente não pegou o melhor spawn pra ir pra tech, tech, ser razão O importante é que é aí minha missão, mano De pegar o bagulho aí Ah, eu só falta você me instar com a chave Eu tenho a log yoli É log yoli? É da logística, é É isso aí Ou é da administração? Acho que é da logística mesmo Não faço ideia Não, acho que é da logística Tem cara lá, ó Lá onde? Sancionamento? Acertei É a esquerda É a esquerda É a esquerda, viu? O esquerda normal ou é o Killa? Porque o Killa pode esponar aqui agora Será que era ele? Tava... Não dá pra ver de longe Parecia um esquerda normal Não tenho visão Tá pra esquerda, esse Acertou Trás do caminhão Cositivo Só pegar Morto Caraca, você ainda tomou tiro Não Já tô voltando aí Nem peguei em nada dele Só vou olhar o loot SKS, máscara Quer entrar por aqui? Pode ser Aqui é o meio Não, não, não Os tiros ali Ah, não Os tiros é na frente Ixi, granadei sem querer Aquilo também Spawna aqui nos caixas É? Aham Propano aqui Se não tem Eu vou pegar o manifesto ali já Tá, tô indo Vou te acompanhar Se não tem Acho que é Spawna que precisa de propano Eu achei um aqui Sei lá Não tô nela ainda Provavelmente Tá É question line do Skipper Ah, não Acho que eu não fiz ainda, não Tá Não era aqui? Não, é a da logística aqui dentro Essa daí é a database parte 1 Você deve estar na parte 2 Pra pesar da chave Pera, deixa eu ver qual que eu tô Interchange Database parte 1 Goxhan na verdade Ah tá, é da Goxhan então Goxhan é do lado Então vamos lá por trás Ou você quer ir pelo meio do shopping? Pelo meio Pelo meio Pra não entretar Pelo meio Pode ter cara aqui na escada Sim Ninguém ligou energia Isso lá na rodovia Uhum Vou granadar ali Só pra Vai Quer limpar a tecla em cima? Ah, mano Dá um confere aqui antes Tá Tsebe Cheio de Bulby, mano Agora ele não tá valendo mais o grano Deve estar tipo uns 5 mil cada É melhor sempre jogar uma granada pra flitar, porque os caras se escondem na granada É Só achei uma CPU fã aqui de útil Peguei um bagulho aqui, muzzly NM Um bocal Tô lá na frente Se eu quiser, a gente pode fazer um peek ali no É Ah, o Kilo pode spawnar aqui no segundo andar, tá? É, a gente tá com um peek ali Eu não tenho mira, não Tá Eu dou um peek rápido, enquanto eu tô com uma CX, não sei nem se eu vou chegar lá Ah, o Kilo pode spawnar por aqui, tá? Não sei se você quer caçar ele ou vamos direto pra goxão Pra mim, tanto faz, se morrer, nós volta Mas ele tá spawnando 100%? 40% de chance, eles aumentaram Hum Antes era 33 Eu vou Ah, não aumentou muito então Passa Ah não, mano Fui trollado Fui trollado, cassino Tô escaneando a rodovia A gente mandou esse espaço ai Cola, obrigado pelos Bits, valeu demais, mano Tá vendo nada? Nada Opa Cadê? Acho que tá dentro da loja, na esquerda Será? Vou dar um confere Alguém sabe Quando o Escape Front Arcov vai ficar Completo? Não, ninguém sabe Qualquer um que falar, tá inventando também Não tem ideia Ai, nossa, tomei na perna Tô tocando morfina Morto Tô com heavy bleeding, vou tratar Nossa, já vou precisar de duas cirurgias mesmo Quero killa Não, não, não usa 12 Você não engana, fala Tentar enganar pra player Eu vou entrar aqui na Tardux e fazer uma cirurgia Vai lá São duas Pô, na moral, killa devia ser 100% Todos os bosses deviam ser 100%, mano Só que devia ser, tipo assim Todos tem uns 3, uns 4, 5 capangas fraquinhos E o boss fortão, tá ligado Ia dar muito mais entretenimento, mano, no jogo Ah, eu também acho Assim, o único problema é que Pelo menos na lore do killa É que ele veio pro shopping pra dominar ele Tanto é que ele mata outros scavs Exceto o escape player com karma alto Então, aí meio que pro kill não faz sentido Mas pro resto É não é tão difícil matar o boss, mano Ai, falta um para hoje Ai, falta um para Terminei as duas cirurgias Vou pegar minha mochila Que eu... Tô aqui do outro lado do universo já Tá Eu só vou recuar aqui, pegar minha mochila E já tô indo O universo inteiro pode gostar Fal, sabia que o Tarkov tem uma trilogia de livros? Sabia Eu li o primeiro, agora eu quero ler os dois próximos Tá em português? Não, só em inglês e russo Não, eu sou fluente, eu sou fluente, eu sei ler No quê? Russo? Inglês Ah, tá Esse áudio não, poxa Pô, o cara tá assistindo no tablet ali, mano Na frente do serviço Deixa eu beber minha vinha aqui Mano, eu odeio esse jogo, velho Pelo amor de Deus Nossa, que jogou horrível Nossa, que sofá Só vai, eu tô jogando esse ainda, mano Não tem, eu não tenho Oi, gente, aqui é o Rapãozinho Não deixa de dar like pro vídeo, tá? O Subcon Prime Sonoro em 90 e... Matei o Kila É isso, tá? É nóis Valeu Tchauzinho Era o Kila? Não, não era Tinha mó cabeção, mano Quase de certeza que era ele Pra direita ou é pra esquerda? Pra esquerda, né? Ah, não, é a da frente aqui, ó Daí a gente vira pra esquerda Não, eu sei, mas é a da esquerda, né? Ah, tá, sim, é pra esquerda A vida é igual a careca do falco Brilhante Mas fosse você Pela perspectiva certa Caraca, chat Vocês estão incríveis hoje, hein? Pô, a gente pode tentar extrair na energia lá, né? Pode Você é careca Você sabe que eu não gosto de homem careca Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca Por que que você fez isso comigo seis meses? Eu te amava Eu te amava Meu pecado foi te amar É aqui, ó Peguei Bora 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 Quer ver se o Kilo tá na idea? Ou o JT escapar direto? Ué, bora aqui Bora aqui na idea Ele pode também estar no estacionamento embaixo da idea Pode estar em qualquer lugar, então, possivelmente É, as três grandes lojas O centro A direita e a esquerda do segundo E o estacionamento da... Olha aí Ah, sei que se ele tiver eu vou morrer mesmo Ele não tá não Vou ir pro lugar Opa, abriu meu sangramento, calma aí Direita Direita Oitiu Missão, missão Missão É pra fazer a setup do skill Matar de chapéu de Chaves Que é viveste Doze O nome é chapéu de Chaves? Não, é o chapéu de Chaves Vip eterno O chapéu de Chaves Que parece chapéu de Chaves Cadê o vip eterno, né Kikoto? Não tem mais, né, mano? Poxa Aí complica Que saudade do Vinnie Volpe Eu nunca mais vi ele Será que ele tá ocupado demais? Vinnie Volpe, se você estiver ouvindo essa mensagem Saiba aqui Você é legal É isso Carecas vão ser usados Corpo atrás da gasolina Skeve eu mato Tá, atrás da caixa de energia amarela Tem um Skeve aqui na frente Ele tá atrás dos galpões vermelhos Aqui na nossa frente Ai, que susto, o cassino tá louco Brastatuyu Brastatuyu É o Kila Não, acho que não Brastatuyu, ele falou Tá aqui na minha frente Tá pra cá Meu jogo caiu Qual? Inimizou só Nossa, era o Kila mesmo? Meu Deus Ele só precisa do capacete, né? Sim, só do capacete O carro tá ali, será? Deixa eu ver Ah, não Ah Deve do lado de fora Ligando na dor Ah, não Eu tô aqui fora, ó Ele tá do lado de fora Tá morto Tem mais um aqui, ó Dentro? Tô entrando, tô dentro Tô dentro, cuidado Eu tô aqui do lado de fora, ó Aqui, ó Ah, eu tô atrás Ele tá do lado do net aí Sou eu Tento Minha XP Você matou um aqui dentro? Uma só, matei Vamos pegar o XP Caraca, vaselina, velho Nice Agora a gente tem que ir pra Emmercon é pra esquerda, né? É... Bora caramba, Paulo Muito matador Foi mal, foi mal Matei Ah tá, achei Sei lá Matador passa mal Opa, tiro lá na Emmergon Ó, você acredita que a última vez que lançaram um mapa novo no Tarkov foi em dezembro de 2018? É sério? Foi a Labs Caraca, que loucura, né, mano? Faz tempo que os caras não estão lançando alguma coisa, né? Falta um mapa, né? Um mapa novo, pá E eles querem lançar a Lighthouse pela metade e depois eles lançando a completa Toda vez é isso, mano, toda vez Toda vez que eu viajar Mano, é porque, mano, eles tem que parar de adicionar item no jogo Para de adicionar item, por favor Me ouve, Nikita, me ouve Para de adicionar item e termina os mapas, cara Bota toda a sua equipe pra fazer mapa Para de adicionar arminha e atacimente Ninguém quer mais isso Ninguém aguenta mais isso Eu acho que o problema não é nem, tipo Eu acho que tá faltando arma nova Mas eles só lançam um attachment Tipo, opa, lançou mais 10 attachments Certo, com as mesmas armas Entendeu? Ah, mas arma nova sempre tem Já tem um monte de arma no Tarkov, cara Me falaram que já tem mais, são menos 5 armas prontas Só que elas não saíram nem na vida real ainda Tipo, são do grupo Kalashnikov Aí eles tão esperando as armas serem lançadas na vida real Para não estar no jogo Ah, aí ó Ó a perda de tempo aí, mano Desenvolvendo arma que ninguém nem sequer conhece Cara, bota uma Scarlight de hora aí, mano Você viu que ele já vai sair, né Não, mas tem que sair a Scarlight de hora aí É a ScarL e a ScarH Não, bota a Scarlight Bota... Será que o Fabinho vai jogar Tarkov quando sair? Putz, mano, será? Será que o nosso querido streamer reencontrará seu salvador? Será? Será? Pode ter player pra cá, hein, mano Sim Tem que ter cuidado na esquerda que tem Stash E às vezes os cara campam em volta pra... Pra matar os caras que vão lutar o Stash Você acha que vai wipe quando sair a Lighthouse? No mínimo é o que eu espero, né? Sabe o que eu espero? Que não wipe? É Porque eles falaram que a Lighthouse vai ter um marcador físico focado em explosivos Olha o player lá, atravessando, atira nele Aonde? Aonde? Lá no muro verde Tô pegando posição, tô vendo Morto Será que tem amigo? É... Nossa, eu tô achando que era um Scarry Filler, coitado É, ah... Parece ser um PMC Bom, vamos conferir Pode ser o PMC que tava dando uns tirinhos Não, o Scarry Filler nesse mapa aparece bem no final É 15 minutos o Scarry nesse mapa, tem 10 minutos ainda Não, ontem eu spawnei com 25 Que eu tava jogando com os amigos e eu morri primeiro Aí eu entrei de Scarry com 25 já Era? Aham Jogando com amigos então, né? Eu não sou seu amigo agora Ah, demorou então Uau, o que estamos fazendo nesse exato momento? Nossa, o cara tava full loot Meu amigo Full loot Deixa eu pegar o XPzinho nele Um loot Só porcaria, credo Vou dar cobre enquanto isso Full porcaria, na verdade, viu? Tadinho, mano Vai que ele tem uma placa de vídeo aqui, né? Ó, ó, ó Aham Ó Olha, ele tinha um negocão verdão grandão O Hulk também tem um desses Olha, ó Tadinho dele, bem no finalzinho Vem pelo campo aberto, mano Vem pelas fechadas Nossa Nossa Ele matou um player, maldoso Matou um player aqui, maldosamente Beg MRE Beg MRE Beg MRE Beg MRE Beg MRE Beg MRE Você tá falando de um raid? Ah, tá até com um tique amarelo Acho que você precisa entregar pra uma missão do Skipper Sim, 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 sim Olha o ZB, careca! Ahn Ah, nível 2, mano Não vou nem levar Deixa as coisinhas dele, hein Tadinho do Caco, mano Meu amigo da escola é um macaco Caco, 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 caco Meu amigo da escola é um macaco Caco, 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 caco Pronto? Pronto Vambora Então Terminando o meu raciocínio da Lighthouse Vai ser um mercador físico Focado em explosivo Então provavelmente não vai ser barato E Tem um limite em raid de trazer dinheiro de 280 mil Então a gente tem Primeiro fato Que você precisa trazer o dinheiro na raid Na Lighthouse pra comprar as coisas Segundo que Você Tá suscetível a perder os itens que você compra na hora Porque afinal Você comprou o item assim que você sair da lojinha do cara Você tá suscetível a morrer Então Se eles Wiparem Eu acho que Eles vão perder a oportunidade Por exemplo Tá Vai chegar Sei lá Lançar em dezembro Em dezembro A galera já vai estar a nível bem alto Quem joga mais e tal Não Mas se eles fizerem isso de novo No Natal Eu nunca mais jogo Tarkov Eu juro Ou Outro wipe Os caras mandaram wipe no Natal É dia 24 de dezembro Aí eu falei Poxa mano Natal Tô de férias caramba Tem que lançar isso aí Quando eu não tô de férias né Aí fogo O que eu acho que vai acontecer é assim Eles vão lançar Lighthouse sem wipe Porque eles querem ver como que os players vão se comportar Com essa mecânica Tipo Completamente nova De ter que levar o dinheiro na raid Pra comprar e escapar com os itens Mas mano Vou ser bem honesto Se eles não tirarem granada Ninguém vai entrar pra comprar explosivo Poxa Quem que vai comprar essas coisas Eles vão tipo Explosivos que eu digo RPG Claymore Tripwire Esse tipo de coisa Que eles já confirmaram Que vai ser E já é super caro mano Não mas não tem no jogo Não Eu sei que não tem Mas tipo Esse bagulho vai ser super caro Ninguém vai perder tempo Comprando isso aí O pessoal vai fazer a mesma coisa de sempre Jogar É tipo É realmente Jogar eu É Ninguém usa mais certo Ninguém usa porque é super difícil de pegar agora Ah então Ninguém vai usar Tudo bem Ela é apelona né Não vale a pena ficar tipo Spawnando ela loucamente Mas mesmo assim Se for muito apelão O pessoal não vai usar Oh terminei essa missão finalmente hein Mano sem querer Eu acho que eu terminei duas missões Ah agora tem a parte 2 Que é Boa Nossa Esqueci do meu hideout Completamente Acredita E aí ô Manu Tudo bem Como é que você tá Eu acho que foi isso mesmo mano Acabou até a gasolina Esse pau Ah não Eu desliguei Por algum motivo Tá mas eu não botei Pra construir nada Ah dicas Deixa eu ver o que que dá pra eu construir aqui Nível Oh Nível 2 aqui ó Water collector Falta o que? Um shoes e uma parafuseta Mais precisa do gerador nível 3 Falta o que? Vem esse nível 3 Vem esse nível 3 Falta o que? 4 bateria Quanto que tá a bateria? 29 mil Olha o sub careca Essa é uma vantagem de focar no hideout No late wipe Os itens pra construir Tá tudo barato Já que é verdade Obrigado pelo sub Siena Siena Nebula 2 Valeu por apoio Valeu demais Motor Preciso de 3 O único item que A única parte do hideout Que ainda é super caro Mesmo no late wipe É o Solar panel Panel solar É Pra você fazer Tipo Independente de qual ponto do wipe tá Vai ser no mínimo 10 milhões Sério? Sim Você precisa de AESA E 85 mil euros Só 85 mil euros Vai 9 milhões Tá pega Tá 1 milhão o Ledex Tá Caraca Tá usando pra trade Mas quando eu vi Tava bem mais barato É porque ele Agora com o loot dinâmico Tá mais difícil achar item bom Ah é? Sim Comprei mesmo assim Tô rico É porque Por exemplo E aí office Tudo bem? Como é que você tá? Viu o evento do vinho? Cara o loot da market É exatamente o mesmo Do pouso de gasolina Entendeu? Qual que é o evento do vinho O Losp Que tá rolando aí? Se você lootear vodka na Gochan Você vai conseguir Umas vodka diferenciada Que ou Ela te dá uns efeitos Muito loucos Tipo Diminui tua memória E aumenta tua strength Ou Você morre Assim que bebe Ah é? Só que tipo Diferente daquele evento Dobe Dobos Que era 20% de chance de morrer Nesse aqui é 5 Nossa Mas aí É tenso Ah não Assim É mais por diversão Vai lá Bebe E tipo Ver os efeitos que você ganha Ou morre Entendeu? Mas fica pra sempre? Não Acho que dura 10 minutos Mas 10 minutos nem é muito Ah Eu comprei o meu doninho Ah 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 Tô pronto Você leva a chave da Da logística? Log, olhe, levo Já tô Tá no rig aqui na real Beleza Deixa eu Olhe, log Preciso levar comida Pô, acho que eu vou uma descabe na Factory antes Vai lá Eu Tô sem espaço no inventário Ah, vai arrumando aí então Beleza Vou uma descabe na Factory, chat Ou te ajuda ou pode te matar Caraca, mano E aí, Diogo na Gabi Como é que você tá? Tudo bem? Caraca, que massa O menu é literalmente uma base O menu é uma base Vou no banheiro, já volto Tati, vou no banheiro rapidão, tá? Tati, vou no banheiro rapidão Tati, vou no banheiro rapidão Tati, vou no banheiro rapidão